E como medida para diminuir os efeitos econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus, o governo federal liberou o saque emergencial do fundo de garantia em até um salário mínimo para os trabalhadores. O saque emergencial FGTS foi autorizado pela medida provisória 946 deste ano do governo federal. Não é o saque imediato do ano passado, nem o saque aniversário do FGTS. É a liberação de até 1.045 reais por conta do fundo de garantia por tempo de serviço. No total, a Caixa Econômica Federal poderá pagar 37 bilhões e 800 milhões de reais para 60 milhões de trabalhadores. Esse saque do FGTS vai aliviar muitas pessoas que estão em dificuldade financeira, até de manter, às vezes, os custos fixos, né? Então, a gente vê isso como uma excelente iniciativa. Para ter acesso ao saque emergencial FGTS, o trabalhador precisa ter saldo na conta do fundo de garantia. Depois, precisa baixar dois aplicativos no telefone celular. O primeiro é o app oficial do FGTS. Nele, a pessoa verifica quando o dinheiro estará disponível. O outro aplicativo que deve ser baixado no celular é o Caixa Tem. Através desse app, o trabalhador poderá movimentar os 1.045 reais conforme dois calendários. O primeiro deles é o crédito em conta da poupança digital. Desde 29 de junho, para os nascidos em janeiro, até 21 de setembro, para os aniversariantes de dezembro, o aplicativo Caixa Tem permite pagamentos eletrônicos de compras e de faturas, como contas de água e luz. O saque em dinheiro ou a transferência do valor do FGTS emergencial também segue a data de nascimento do trabalhador. Vai de 25 de julho para os nascidos em janeiro, até 14 de novembro para quem nasceu em dezembro. Agora, a dúvida é o que fazer com o dinheiro extra? Parado na conta do FGTS, o dinheiro rende 3% ao ano, menos que a poupança. Por isto, a economista orienta que quem puder deve transferir o valor para uma poupança, aplicá-lo numa renda fixa ou para uma conta aberta por empresa de tecnologia financeira que tenha rendimento. Mas nesta pandemia, muitos trabalhadores irão usar o dinheiro extra do saque emergencial FGTS no essencial. Primeiro a gente põe em prioridade comida, né? E depois vem as coisas supérfluas, né? Que de fato, de estar tudo fechado, medicamento, comida para as crianças. Então, como eu estou trabalhando, a gente sempre precisa de um dinheiro extra. E esse dinheiro do governo sempre vai ser muito bem-vindo. Obrigado.